Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu vou mostrar pra vocês a gameplay do Action no TFT Vou mostrar novas variantes de pequena lenda, tem também arenas novas que vão chegar nesse set de meia temporada do set 5.5 do TFT E vou comentar um pouquinho também do passe, então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal E bora aqui pro videozinho A primeira coisa a mostrar pra vocês é do canal do Tex no Youtube, vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo a minha fonte E ele mostra o Action, que é um dos novos campeões do set 5.5, set de meia temporada do TFT Contestação E aqui fala o seguinte O passivo do Action, os ataques de Action reduzem a armadura do alvo em 50% por 5 segundos Ativo Action lança seu gancho e balança de forma inestimável em direção ao inimigo mais distante Ganhando 75, 100, 400% de velocidade de ataque por 4 segundos Action continuará a atacar o inimigo mais próximo com o dobro de sua velocidade de ataque enquanto balança Vamos ver como é que ficou a gameplay do Action no TFT Esse vai ser o novo campeão do LoLzinho Vamos ver depois como é que vai ficar a gameplay dele no LoL de PC Ah, ele fica girando, olha que louco Ah, ele fica perecando de lá pra cá, olha que louco Olha lá, a gameplay do Action, legal, legal Já dá pra imaginar um pouquinho de como é que vai ser o Action no League of Legends Ele é da classe de Sentinela e atirador no caso A minha fonte vou deixar aqui no comentário fixado no topo desse vídeo Próxima coisa a mostrar pra vocês é isso aqui que foi postado pelo PBE Brasil no Twitter E ele mostra o que ele chama de Plumário Vitorioso Só que eu acho que esse aqui não é o Plumário Vitorioso Eu acho que ele é o Plumário Sentinela Recompensazinha que você vai conseguir comprando o passe Sabe quando você comprou o passe do 5.0? Aquele TFT Contestação Você não ganhava o Plumário Destruído? Eu acho que esse aqui não é o Plumário Vitorioso Isso aqui é um Plumário Sentinela Que vai ser uma das recompensas que você vai pegar se você comprar o passe Eu acho que nesse ponto aqui o PBE Brasil errou no caso Não é o Plumário Vitorioso Eu acho que essa nova lenda aqui deve ser o Plumário Sentinela Lenda de passe no caso E aqui no canal do Askren, no Twitter também Vou deixar um comentário fixado no topo desse vídeo as minhas fontes Lá no Askren ele mostrou as novas pequenas lendas E tem aqui três pequenas lendas E pelo que eu vi no PBE Brasil são lendas dracônicas Deixa eu pegar aqui Sim, são variações dracônicas das pequenas lendas Tá aqui essas três variantes dracônicas no caso E tem uma que é Velho Oeste Ah, aqui tá aqui as arenas novas As arenas novas relacionadas às novas pequenas lendas do set 5.5 Tem aqui a pequena lenda do Velho Oeste Pequena lenda do Velho Oeste Variante no caso E aqui a sua arena Então tá aqui a arena, sua pequena lenda Velho Oeste E tá aqui três novas arenas e essas pequenas lendas dracônicas Beleza? Vou mostrar mais uma vez pra vocês E tá aqui as novas pequenas lendas e arenas chegando no set 5.5 Tem também um dev que se chama Mecânica de Jogo TFT Contestação Ele mostra todos os campeões que vão sair Aparentemente, pelo que eu vi rapidão Vai sair o WW Victor, Catarina, Trundle, Pantel, Mordekaiser Lissandra, Leblanc, Morgana, Kindred, Ryze Tarek e Darius Esses personagens todos aqui vão sair Nesse set 5.5 E os novos personagens chegando no set 5.5 do TFT Vão ser Senna, Tristana, Miss Fortune, Lucian No caso, Tier 1 Sentinela, Tier 2 Indiebrada, Tier 3 Esquecida E Tier 4 Sentinela pro Lucian Aqui tem mais coisas aqui do Olaf, que é Tier 1 Escaramulsador Senna, Tier 1 Artilheira Tem Irelia, Tier 2 Legionária, Escaramulsadora Pyke, Tier 2 Assassino Rakan, Tier 3 Regenerador Galho, Tier 4 Dracônico e Cavaleiro Lucian, Tier 4 Artilheiro E Axan, Tier 5 Patrulheiro Esses são os novos campeões do TFT E tem a Gwen, que vai ser Tier 5 Inanimada Mística A Gwenzinha vai ser Tier 5 O Garen vai continuar Tier 5 Só que ele vai virar emissário da Luz, Cavaleiro e Vitorioso Não vai ter mais o Darius no caso Axan é Tier 5 Patrulheira e Sentinela E vocês podem conferir todas essas novidades aqui do set Lá no canal do Tex Que ele explica aqui nesse vídeo TFT e Sinergias Campeões do set 5.5 Dá uma conferida nesse vídeo Que ele explica tudo, beleza? E aqui no final ele comenta o seguinte Mal podemos esperar para ver vocês interagindo com os novos campeões e mecânicas Tudo isso deve chegar no PBE no dia 7 de julho E ele vai ser implementado no ambiente de jogo No patch 11.15 na manhã do dia 21 Então esse novo set do TFT vai chegar dia 21 de manhã E vai ter também um novo passe e conteúdos da loja disponíveis a partir das 3 horas Esses conteúdos aqui que o Axan mostrou no Twitter, beleza? Dessas 3 varianças de pequena lenda Tem também essas arenas Essa pequena lenda do Velho Oeste E essa arena também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Resumindo todas essas novidades do TFT E se você gosta do TFT e gostou desse vídeo Clica no curtir, se inscreve no canal E clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal Segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo Que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch No Twitch eu faço live quase todo dia No twitch.tv Barra Notting Games Às 8, 9, 10 horas Vou ficando por aqui E até a próxima Valeu!